Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui pra mais um vídeo de Crash Royale pra vocês galera E dessa vez, olha só a minha conta secundária, que coisa mais linda Temos um baú gigante, um baú mágico, um baú lendário, o baú da coroa e baú grátis Vocês sabem que, se eu não me engano, sexta-feira saiu o Mago Elétrico, às 4 horas da manhã, alguma coisa assim Então eu guardei estas lindezas aqui pra gente abrir em um vídeo Então vamos abrir agora, começando pelo baú grátis Aqui é essa enrolação tio, vamos que vamos Beleza, nada de bom, baú da coroa, vem que vem, vem que vem, nada de bom também Vamos abrir o baú gigante da arena 7, riquens de ouro, um venenão de magos e bárbaros de elite Aqui nessa conta galera, deixa eu ver quais lendárias eu tenho, deixa eu ver, tá por raridade, beleza Eu tenho um spark, como vocês podem ver que tá lá no meu deck, que é o deck que a gente vai jogar daqui a pouquinho Tem um tronco também que eu ganhei e o mineiro, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui os baús melhorzinhos, que é o baú mágico Então vamos lá, se eu não me engano aqui no baú mágico a gente tem que tirar 3 a 4 cartas Épicas, épica, épica, épica É lendário hein Cemitério desbloqueado guys, oi é bitch, moleque Cemitério não tinha ainda nessa conta Começamos com sorte hein, começamos com sorte Então neste vídeo contém 2 lendárias guys, 2 Uma, acabamos de tirar no baú mágico e agora o segundo no baú lendário Torcemos para que venha o mago elétrico, que eu acho que, qual que pode, qual que é a arena que ele sai? Na arena, tá, é na arena 7, então acho que a gente já pode liberar Eu não sei muito bem como é que funciona aqui o, na questão do baú lendário Se ele é desbloqueado, se eu ganho na arena 7, ele, enfim, como é que funciona Mas, eu acho que a gente consegue aí pegar o nosso mago elétrico, mano Cruza os dedos Abriu, vai, vai, vai Tronco não, leg Tronco não, mano Nossa, que jogo troll, velho Bom, podia vir um cemitériozinho de novo e tal Será que a gente tirou o cemitério? Vamos colocar o cemitério nesse deck Aqui que eu vou usar hoje pra vocês Vamos colocar ele no lugar do... Puta, que merda, ele tá foda, velho Vamos colocar o cemitério no lugar de quem, galera? Vamos colocar no lugar do espelho, tá? Beleza, no lugar do espelho aqui Vamos lá fazer uma batalhazinha pra vocês Meu Deus do céu Que é tanto mago de... mago elétrico, mano Nem sei se vocês vão falar isso certo no vídeo Acho que eu deve ter falado o mago de gelo umas 10 vezes já, mas enfim Depois vocês vão ficar falando nos comentários aí, me xingando que eu sei Vamos lá, beleza Vamos defender aqui, show Uau, meninão Vamos jogar aqui Tá, nem vamos avançar por ali não Vamos ficar de boa O que ele jogou ali que eu nem vi? No zap? Ai, meu Deus do céu Acho que eu não tenho nada pra defender ali, hein Fudeu Vamos perder a primeira torre ali Eu vou... Não tem muito que eu faça Quer dizer, não tem nada que eu possa fazer Então vamos deixar ele levar aquela torre ali Só pra avisar que esse daqui não é o deck que eu costumo utilizar, tá, galera? É um deck que eu fiz aqui só pra gente zoar Vamos ver aqui como é que estamos Tá, beleza Estamos bem, bem, bem lascados, tá? Só pra falar a real pra vocês A gente tem que tentar segurar até um minuto Pra entrar o double de lixir Ele não sabe ainda que a gente tem spark Não sabe que a gente tem cemitério Mas eu vou ter que jogar um spark agora Então jogamos o nosso spark aqui, show Tá, vamos jogar aqui Beleza Agora tem que jogar o cemitério, filhão Nossa Ah, errei a flecha Puta que merda, hein Tá, errei Errei, errei Nossa, erro rude Erro feio Erro rude, meu amigo Que que é isso, cara? Tá, pera aí Aqui, beleza Ele vai jogar o corredor daqui a pouco Vai, joga o corredor, mano Joga o corredor, joga o corredor Cadê o corredor? Por que que você tá me guelando o corredor, tio? Se eu sei que você vai jogar o corredor Tá, vamos jogar aqui Vamos jogar o gigante Aqui Aí, eu sabia que ele ia jogar o corredor aqui Beleza Aqui Beleza Vamos aqui Tá, 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 tá Beleza Beleza, levamos ali aquela torre Neguinho tá no desespero ali, ó Vamos que vamos então Vamos que vamos então, moleque Vamos que... Ah, não Maledita Cachorra Tá, beleza, beleza, beleza Calma aí, galera Calma que dá Calma que dá Calma que dá Confia Nossa, fudeu 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 Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza Calma, 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 calma Aqui, vamos jogar o gigante aqui O gigante tinha que chamar a atenção delas Mas tudo bem, não chamou, né, menino Me lascou, me lascou, me lascou, me lascou Me lascou, me lascou muito Porque eu tô sem carta, mano Tô sem carta pra defender essa desgraça Vamos jogar aqui um Spark Vamos jogar aqui Já era, perdemos, galera Vai, vai Vai dar tiro, bat tiro Boa, moleque Caraca, mano Minha Spark é muito boa Beleza, beleza Vai dar bom ainda Vai dar bom ainda Confia, confia Confia Confia, moleque Confia, moleque Vai que dá, vai que dá Se a gente ganhar agora é mito Se a gente ganhar agora é mito, mano Se a gente ganhar agora é mito, hein Nossa, velho A gente ia ganhar, mano Nossa, velho A gente ia ganhar, mano Caraca, velho Se tivesse mais 5 segundos pra fazer o ataque A gente ganhava, velho Meu Deus, meu Deus Meu Deus, o cara é muito sortudo, velho Mano, esse é um deck que tá muito ruim Não usem Ó, já tô avisando aqui Não use esse deck Esse deck é totalmente escroto, tá Eu tô usando só pra zoar Porque é um deck totalmente tosco Nossa, o cara jogou fúria com mineiro É sério mesmo? O cara jogou seco assim Um mineiro e uma fúria Caramba, cara da louco Com a sua mania, né, parceiro Tá, beleza Eu acho que a gente vai sair num combo aqui Bom, hein, galera Ó, vamos lá Beleza Eu acho que vai dar melhor ainda do que eu imaginei, cara Porque a gente vai conseguir fazer um combo melhor ainda Tá, beleza Tem problema não, tem problema não Relaxa Relaxa o popote aí, galera Relaxa o popote aí Relaxa o popote aí Nossa, foi péssimo Tá, beleza Vamos jogar aqui Beleza Uma valquíria Que beleza Vamos jogar aqui o spark Eu acho que o spark pega ali, ó Beleza Daqui o spark pega ali Vamos jogar aqui Beleza Agora a torre da conta ali De boas Nossa, o spark tá bugadaço, viado Que isso, amigão Tá, tá, tá Tá bem aí? Tá, parceiro? Tá bem, tá bem, tá bem Vamos jogar aqui, ó Nosso cemitério Pra ele ver que a gente tá com o cemitério vida louca ali, ó Vamos ver o que ele vai fazer Não, 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 não Ah, não, cara Vai, spark Boa, beleza Matou a bruxa Show de bola Beleza A gente joga aqui Joga aqui Beleza Show de bola A gente joga o nosso spark aqui pra ir pra trás Se a gente conseguir jogar o cemitério lá com a bruxa Vai ser bom, hein Cemitério com a bruxa Cemitério com a bruxa Vamos lá E agora, moleque? Você vai defender aonde? Escolha para onde defender É, moleque Parece que o jogo tá hard pra você, hein, parceiro Obrigado Ah, moleque! Olha o nosso deck funcionando aí, tiozão Ah, moleque! Olha o nosso deck funcionando aí, tiozão Bom jogo Ah, moleque! Carregaçamos o maluco, tiozão Esse deck aqui, neguinho ficou maluco Pelo lá Pego, cai Onde que eu vou, meu Deus? Cê é louco, papai? Só vai Bom, galera, então isso foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe Deixe seu like Feliz ano novo pra todo mundo Mais tarde vai sair um vídeo super especial pra vocês Espero que vocês tenham gostado E é isso aí É nóis Até o próximo vídeo Até 2017 Vejo muito vocês aqui ainda É nóis Tchau 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 Tchau